A carta de correção é uma alternativa de ajuste ou correção de informações do CTE. Porém, não mudará nenhum dado listado no DART. Só irá registrar as alterações na CFAS, XML e documento separado. Quando o CTE emitido estiver errado, podemos corrigir alguns campos que não influenciem no valor do imposto ou os clientes mencionados no CTE original, sem prazo específico para realizar o procedimento. Porém, são permitidos no máximo 20 correções para o mesmo CTE. Para corrigir alguma informação, acesse emissão de documento, carta de correção. Preencha a filial e o número do CTRC a ser corrigido e clique em buscar. Na próxima tela, aparecerá os dados do CTE e os campos que estiverem liberados podemos realizar as alterações. Por exemplo, cidade de origem ou destino. Lembrando que deve ser dentro do mesmo estado. Quando o CTE possuir carta-frete ou administradora de pagamento eletrônico, não pode ser alterado, pois a empresa corre o risco do pagamento já ter sido efetuado ao primeiro proprietário, pagando em duplicidade ou para a pessoa errada. O campo placa do veículo pode ser alterado, caso o proprietário possua outras placas cadastradas dentro do sistema. Nesse exemplo, vamos corrigir o produto que foi preenchido errado. Nesse exemplo, soja em grãos. Abaixo é listado o artigo 58, no qual lista quais alterações são permitidas para a carta de correção. Como selecionamos o que vai ser corrigido nessa carta de correção, podemos clicar em emitir. E em seguida, abrirá outra janela para a impressão do documento. Nesse exemplo, lista a alteração que fizemos. Alterado o produto predominante para a soja. Nesse momento, é enviado um e-mail para o cliente com o XML e o PDF notificando as correções. Para consultar o status dentro do Portal Nacional, entre no extrato do CTE, copie a chave de acesso e clique em Portal Nacional. Abrirá outra janela, preencha a chave de acesso e digite o código da imagem ao lado. E clique em Continuar. Bem no final da tela, listará a situação atual, autorizado. Ao lado, existe um ícone mais. Clicando em cima, abrirá a situação de todos os eventos registrados. Nesse exemplo, a carta de correção foi registrada. E o número do protocolo. Feita a conferência dos dados dentro da Cefas, podemos fechar a tela. Quando autorizado, o sistema já gravará esse registro dentro da Cefas. Abaixo, dentro do extrato do CTE, ficará disponível quantas cartas de correções foram feitas. A conferência no Portal Nacional não é obrigatória. É apenas para listar como ficará a opção da carta de correção dentro do Portal Nacional. A conferência da Cefas... A conferência no Portal Nacional. Obrigado.